Eu estava atraindo mais atenção a cada dia que passava. Quanto menor, maior o nome. A principal história do dia continua sendo a incrível mulher que encolheu. Talvez a Petite Pet Crema seja uma metáfora da mulher moderna. Não há segredo no fato do papel da dona de casa moderna se tornar cada vez mais insignificante. Relutantemente, permiti que Judith me convencesse a sair de casa, o que resultou no que será para sempre conhecido como o incidente no supermercado. Judith, eu acho que não é uma boa ideia. Sem falar nas minhas pernas que ficaram dormentes. Compreendo, Pet, mas aguente comigo. Esta é uma guerra química e quero lhe mostrar o que enfrentamos. Ah, olha só isso. Temos alimento Mike para marcha. Vejamos aqui. Alimento reforçado para incentivar o ego, espermatozoides sintéticos, testosterona, melassa inerte do açúcar, tecido entumecente do escroto do touro. E aqui temos as boletas do primo Bud. Ah, isso tem tudo que é ingrediente. TBA já. Judith, isso não importa. Vamos dar fora daqui. Ignora essa gente, Pet. É, mas que grosseiria. Será que não tem alguma culpa a fazer, hein? Um veneninho, quem sabe? Tiago, vamos simplesmente sair, sim? É, eu acho que vou levar isso mesmo. Tudo bem. Senhor Bell. Com licença, senhora. Desculpe, mas vou ter que olhar dentro do saco. Não tem nada neste saco que possa interessar ao senhor. Oh, desculpe, senhora Kramer. Você viu só?